Olá gente, aqui é Rafael dos Santos do Canil São Severino, misto É, como você está, meu canal é misto, né, eu quis dizer Esses aqui são meus filhos, tá? Eles adoram bicho Eu também adoro bicho, mas esse tipo de bicho aqui, ó Eu costumo ficar longe Ô gente, foi que ficaram em estátua, foi? Vocês estavam brincando com esse réptil, foi? Ó a zoadinha dele Cadê? Vai com a esquina dele, pai Oi Parou de fazer zoada, não foi? Foi Pronto, e aí, vocês estavam brincando com ele, foi? Foi E essa piscina aí é o que? É para do tapa Ih, por que não bota pra brincar? Só porque eu comecei a filmar, foi? Vocês estavam brincando aí à vontade, eu peguei o celular Olha isso Olha isso Meu Deus Meu Deus, me livre, meu Deus do céu Pronto aqui para dar uma carreira Deixa eu pensar, como é que esses meninos vieram de mim, essa coragem desse jeito Deus o livre guarda Meu Deus do céu Pirraia fazendo coisa de pirraia Mas rapaz Vocês Dermilho Vocês são muito corajoso Ó Ih, tu tem coragem de pegar, Rafinha? Tenho Tem? Ei, cadê? Ei? Olha, tem coragem mesmo? Tem Dá para não derrubar ele, tá? Tu gosta de animais? Não pode maltratar os animais, né Rafinha? Independente de qual ele seja, não pode maltratar O sapo é muito importante para a natureza Porque ele come os insetos, os peçonhentos É isso, gente Muito importante, sapo Não transmite doença, não faz mal nenhum Apenas o papai morre de medo Né? E vocês são muito corajosos Quem não sabe, gente Esses são meus gêmeos, tá? Essas duas criaturas são Meu Deus Vocês derrubaram ele Cuidado, gente Pega ele Vocês derrubaram Porque ele é grande e forte, né? Cuidado para ele não se machucar, gente Ele está querendo fugir de vocês Lembrando, gente Que depois desse sapinho Ele é solto na natureza, tá? Eles acharam aqui Para começar a brincar Isso aqui ninguém prende, não, tá? Esse sapinho aqui é da natureza Ok? Quem não conhece A gente aqui é um canil, tá? Nós trabalhamos com cães Mini coelhos E algumas aves, tá? Nosso Instagram É canil são severino Tá? Bota lá canil são severino Que você vai ver Nossas postagens E esse gêmeo estrelando também Tá legal? Olha só E aí? Quem é que tem coragem aí? Eu Não, perguntando aqui no canal Quem é que tem coragem? Perguntando quem é que Quero saber quem é que tem coragem Deixa os comentários aí Manda o like Né, gente? Tem o que, pai? O sapo tem o que? Dedo Cadê? Quantos dedinhos ele tem? Conta Três, dois, três Três dedinhos? É Mas ele é tão bonito Ei Você, será que esse sapo aqui Ele é um príncipe, gente? Eu vou tratar Como é? Ô, Rafinha Rafinha, olha pra mim Olha Rafinha Rafinha, tô falando Vai pegar pra ele Vem cá, vem falar comigo Enquanto o raião vem, vem cá Será que esse sapinho aqui É um príncipe, pai? Eu acho Eu dei um beijo nele Ah? Eu dei um beijo nele E eu dei um pimpim Tu desce um beijo nele? Pois? Não faz isso não, rapaz Não tô acreditando não Tu desce um beijo nele Pois? Oxe Quem tem que dar um beijo É a princesa Pra ver se ele se transforma Num príncipe, né? Rafinha Tu vai ter coragem De dar um beijo nele? Não De graças a Deus, Jesus Tá bom Ei Bota Bota um pouquinho ele aí Daqui a pouco a gente vai soltar ele, né? Porque o lugar dele é onde, Naná Tu? Eita Isso A gente pode deixar esse bichinho preso? Não Ele tem que tá solto na natureza, né? É Então vem cá Pega ele na mão, aí, Rael Vamos terminar o vídeo aqui Faz assim, ó Se inscreve no canal Se inscreve no canal E manda o quê? Um like Olha pra cá, Rafinha Pede aí pro pessoal Se inscreve no canal E manda o like É Deixa eu ver Olha o chapinho, o chapinho, o chapinho Ai Não se aproxima, não Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Ei, não vê não, não vê não Não vê não, 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 não Para, 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 para Para, para É sério Pare 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 Oxe Pare Pare Vai pra lá Não vá não, Rael Oxê Não vá não Ei, bota o bichinho aí pra não machucar ele Cuidado pra não machucar ele Eu vou dar uma carreira daqui 10 mil livres Ei, ei Vai machucar o sapo Não faço não Bota ele lá Pra não estressar o bichinho Não pode estressar ele não Tu vai soltar ele Pode maltratar o bichinho não Viu? 10 mil livres Tchau 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 Tchau